Porque somos teus amigos Saúde te desejamos Com a ternura de um brinde No dia em que fazes anos Que a vida te faça oferta Que alegria e liberdade Que vivas sempre feliz Seja qual for a idade E que ansioso o nosso voto Desde a terra até o céu Em toda a parte do mundo Este dia será teu Seja qual for a idade